No canto da beata, até o altar da santa, um banho de água de cheiro Em 4 de dezembro, vivisco de vermelho, na baixa do sabateiro Epa, rei de Beloiá, Santa Bárbara chegou E a coruja, encantar em seu amor Epa, rei de Beloiá, em seu louvor a coruja canta Cantaria tempestade, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba, a faça é liberdade O serené meu do mar, olha a samba, olha a samba Cantaria tempestade, o poder do orixá Uma matamba, olha a matamba, a faça é liberdade O serené meu do mar, olha a samba, olha a samba O céu brilhou, brilhou, do grande rádio Clara.